Fala galera, bem-vindo ao meu canal Assuntos de Mercado, aqui quem fala é Bruno Ferreira, professor de matemática. Hoje, no dia 8 de abril, 1h52min, estamos aqui para falar a respeito do auxílio emergencial. É isso mesmo, vamos entender aí por que foi divulgado por algumas plataformas das mídias sociais que esse projeto do auxílio emergencial havia sido expandido para outras categorias. Porém, algumas pessoas não estão conseguindo fazer o registro no site e no app que foi disponibilizado pelo governo federal, inclusive as mães solteiras menores de idade. Vamos entender aqui como está esse processo todo. O projeto do Senado ampliou essa lista de trabalhadores informais, pessoas desempregadas que irão ser beneficiadas com auxílio de 600 reais. O texto que promoveu essa ampliação permite, além de vários trabalhadores, mães, adolescentes menores de idade para receber aí esse benefício e prever que duas cotas do auxílio sejam pagos a qualquer família monoparental. Vamos entender então. Bom, essa matéria aqui está na Câmara, tá? A Câmara dos Deputados foi publicada no dia 6 de abril. O projeto de lei 873 de 2020, ele expandiu o alcance desse auxílio emergencial no valor de 600 reais, a ser pago aos trabalhadores informais de baixa renda e pessoas aí desempregadas também devido a causa da pandemia que se alastrou pelo país. Aprovada pelos parlamentares, essa proposta foi do senador Randol Rodrigues, do Partido da Rede. Ele propôs então que ampliasse o alcance desse auxílio emergencial e foi aprovada pelos senadores e já foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 2 de abril. Então já está em vigor, já foi sancionada. Agora cabe por que as mães solteiras, as pessoas menores de 18 anos não estão conseguindo aí fazer o registro na plataforma? Porque esse texto, apesar de já ter sido sancionado, aprovado pelo presidente, aprovado pelo senado, deve ser analisado ainda pela Câmara dos Deputados. E a posse analisada pela Câmara dos Deputados entrará em vigor para ampliação desse benefício para as demais categorias, como eu vou citar aqui agora. Pescadores, artesanais e aquicultores, agricultores familiares e técnicos agrícolas, catadores de materiais recicláveis, taxistas, monotaxistas, motoristas e aplicativos de transporte escolar, além de entregadores de aplicativos, caminhoneiros, tiaristas, agentes e guias de turismo, trabalhadores de arte e cultura, incluindo os atores, artistas e técnicos de espetáculos, mineiros e garimpeiros, ministros de cultos, missionários e teólogos, profissionais autônomos da educação física, além de atletas paralelas e preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos, árbitros, auxiliares de arbitragem e outros trabalhadores envolvidos em competições esportivas. Vamos ver mais aqui. Barraqueiros de praia, ambulantes, feirantes, camelô e baianas de acarajé, garçons, marisqueiros e catadores de caranguejos, manicures e pedicures, sócios de empresas e nativos, o projeto ainda permite que mães adolescentes menores de 18 anos também recebam esse benefício. Porém, a posse analisada pelos deputados, a Câmara dos Deputados, vai ser colocada para todos fazerem esse registro. Então, se você, principalmente as mães que estão com muitas dúvidas, as mães solteiras menores de 18 anos, que não estão conseguindo fazer o registro no site e no aplicativo, é porque ainda não foi liberado para esse público, mas provavelmente será aprovado pelos deputados e vai ser liberado sim para todos. Então, mantenha calma, fique por dentro das notícias, se inscreva no canal, ative o sininho que tudo será resolvido. É isso aí. Falou, pessoal. Tchau, obrigado e até mais. Valeu!